Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Cláudia Raia faz revelação sobre Túlio e deixa Fátima sem graça. Cláudia Raia conseguiu deixar Fátima Bernard sem graça durante o programa Encontro, na manhã desta terça-feira, 12, 6. Enquanto falavam sobre amor e romance, a apresentadora foi colocada na parede ao ser questionada se acredita no poder do cupido. Eu acredito. Acho que, se você tem alguém que te conhece e tem a chance de te proporcionar um encontro com outras pessoas, pode te ajudar sim, respondeu. Foi então que Cláudia Raia falou do comecinho do namoro da apresentadora com Túlio Gadelha. Eu sou testemunha de que ela não olhava com este olhar para o namorado. Porque ela foi nos assistir de amiguinha. Nenhum olhar tinha, contou a atriz. Fátima, meio sem graça, explicou. Sim, mas não tinha nada. A atriz, então, insistiu. Nenhum olhar tinha. Dela não tinha. Dele tinha. E aí o que você achou? Comentem. E aí o que você achou? E aí o que você achou? E aí o que você achou? E aí o que você achou?